Me diz uma coisa, você faz vários tipos de ragu, qual que é aquele que você mais vende? Minha especialidade são os ragus, aqui mais, vou pegar aqui o açúcar. Ah, vai açúcar também? Vai açúcar mascavo, pra gente caramelizar bem. E faz diferença esse açúcar mascavo? Faz, porque ela vai fazer uma casquinha na frigideira, daí a hora que a gente jogar a cerveja preta, você vai ver, vai ficar bem caramelizadinho, vai ficar muito bom. A gente vai fazer na panela aberta, pra você em casa acompanhar e entender certinho. Quem quiser fazer o mesmo preparo direto na pressão, pode. Pode fazer direto na pressão, aqui é só pra dar pra visualizar melhor, né? Posso te ajudar ali? Pode. Então, eu estava falando do ragu... Afasta um pouquinho, Silvia, esse fogo é forte. Estava perguntando pra você, qual que é aquele que você... O carro-chefe do que eu vim é o ragu de porco com semente de puxuri, que eu faço com linguiça. A gente vai fazer hoje aqui também. É de porco? Porco com semente de puxuri. Semente de puxuri, o que é pra todo mundo? É uma sementinha que vem da Amazônia. Eu ralo ela, depois que o ragu tá finalizado, e ela faz assim, dá um ar de um... como se fosse uma erva doce, sabe? Ah, perfeito. Na verdade, é a noz-moscada brasileira, sabe? Quem não tiver, pode usar, sem problema nenhum, a noz-moscada. Pode usar a noz-moscada. Ou a erva doce, que combina demais. Ou a erva doce, é. A erva doce combina demais. Combina. Você que tá acompanhando a gente, pode ligar, pode mandar... Ligar não, porque a gente não vai poder atender. Você não liga, pode ligar. Não liga não, porque não vai dar pra atender. No meio do trabalho não dá. Olha, já selou, Edu, tá vendo? É rápido. É com açúcar e a páprica, tá vendo como é rápido? É dourado, bonito, ó. Bonita, né? E esse, outro que você falou, esse de costela, você faz e vende ele pronto também. Também. Perfeito. Pode usar a costela com o osso, tá? Perfeito. Fica ótimo, uma delícia também. Perfeito. Agora aqui a gente pode colocar já essa cerveja preta. Cerveja preta. Fica com o rosto longe, hein? Tá. Minha amiga, fica com o rosto longe, porque esse fogo aí, pra pegar até esse fogo na cerveja, pega. Olha que delícia. Bonito, hein? Dá vontade de comer, não dá não, hein? Dá. Olha lá. Dá vontade de comer assim já. O aroma, vocês não têm ideia, o aroma, que delícia que fica. Perfeito. Você gosta de cerveja preta, Edu? Eu gosto. Eu acho que combina demais com a carne também. Também fica bem douradinho, né? Tudo. Eu lembro que uma vez a gente fez um ragu com uma carne, eu tô em dúvida agora, mas acho que foi com patinho a gente fez já? A gente já fez com músculo. Com músculo? Ah, músculo. É, com músculo. Muito bom. Essas carnes são boas, porque elas são saborosas e o preço delas é muito bom. É mais acessível, né? É, e elas rendem bastante. Por curiosidade, quando você faz um ragu aqui, a gente vai fazer na pressão, na pressão vai ficar o quê? 30, 40 minutos, essa daqui. É, depois que sai, pegou a pressão, sai a fumacinha, né? E aí, quando você faz ela e faz pra vender, você deixa horas cozinhando. Uma vez você me contou que tinha... É, porque eu faço uma quantidade maior, então na panela de pressão não daria pra fazer. E pra curar bastante o sabor e ficar bem grosso o caldo, eu faço na panela mesmo. Ela fica mais tempo. Ela fica mais tempo. Mas em casa dá pra fazer assim, é mais prático, mais rápido, gasta menos gás. E aqui serve pra tudo, porque depois da carne desfiada, olha que delícia que ela fica. Isso daqui com sanduíche, pão francês, eu não tenho frescura, né? Não, com a delícia. Então assim, com pão francês é muito bom. Perfeito demais. Com macarrão, aqui hoje você vai fazer com arroz. Boa. Agora a gente pode fazer a... Quer que eu vá transferindo pra cá? Se quiser transferir, a gente faz a cebola, a cenoura, o alho, aí a gente passa tudo pra panela de pressão, pode ser? Perfeito, pode lá. Posso te ajudar também. Não se preocupe, eu tiro a carne. Só pra gente não perder esse caldinho, senão vai evaporar muito, sabe? Perfeito, ó. Esse fundo de panela é importante pra você deixar, então. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite só pra não queimar no fundo da panela. Então as opções seriam costela, que você falou, pode ser a costela com osso. Pode ser a costela com osso. Qual a outra opção que a gente tem? Todos os cortes de carne, porque na verdade o ragu, ele vem de uma palavra penseja que chama ragupe, que é reviver o sabor. Antigamente a gente fazia nas casas com aqueles cortes que ele tem mais tempo de cozimento, pra ficar mais molinho, então junto com a cenoura, vou pôr o alho, tá? Perfeito, cebola, o alho. Junto com a cenoura, com aipo, com... Então poderia ser, não sei se a gente já fez, mas de rabada. Também fica bom, de rabada eu não fiz aqui ainda. Salsão. Salsão. Então, salsão. De cordeiro também, que tá gostoso. Então, você que tá acompanhando a gente, tem uma carne que precisa ter mais cozimento, essa é a forma mais correta, vamos dizer, de fazer. Mais gostosa. É, mais gostosa. Você vai ver que depois desfia, né? Você viu, Alice, já mostrou. Você vai ver hoje... O sabor é muito bom. Essa daqui que a gente tá começando a fazer, você vai ver depois como ela fica bonita. Fica linda. É, eu lembro que você, uma vez falou, Edu, aqui é importante... Esses ingredientes a gente dá uma tostadinha também. Dá. Pra aproveitar aquele fundo. Tá, porque tá vendo, ele vai ficando douradinho, né, embaixo. Isso faz diferença. Isso, depois a cor do caldo faz muita diferença, porque ele vai ficar mais escurinho, sabe? Perfeito. Se você jogar tudo cru, vai ficar aquele caldo branco. Daí não tem tanto sabor. É, não tem tanto sabor e não fica tão bonito, né? Aqui já tá bem escurinho, porque a cerveja era preta, é preta, né? E quem tiver a cerveja clara, daria também? Não, dá pra fazer também. Dá pra fazer também. Dá pra fazer, mas experimenta com a cerveja preta. E vale mais a pena. Vale mais a pena, faz a diferença na receita. Vocês vão ver depois dessa carne, ó, que tá linda aqui, ó, douradinha. Você, que por acaso perdeu, douradinha por conta do açúcar mascavo também. Açúcar mascavo e páprica que a gente colocou. Colocamos pra cá? Pode colocar. Ó, vou só transferir aqui, ó. Então a gente coloca, fez como se fosse uma caminha ali. Fez uma caminha. Aí eu ponho a carne pra cá. Ficou tudo douradinho. É. Esse tipo de receita que você faz os molhos e tal, você faz em casa também? Faço. Faz? Faz? Teus filhos gostam? Meus filhos, na verdade, eles viraram vegetarianos, né? Ah, então eles... Então, eu trouxe até uma receita de uma massa que a gente vai fazer vegetariana. Não é porque a mãe não faz receita gostosa, né? Não, é porque eles resolveram... Eles resolveram. É. Passa pra cá? Pode passar. Eles resolveram quase do meio ambiente. Perfeito. Mas comeram até uns 18 anos, eles comiam carne. O teu... Agora eu não quero nem falar quantos anos eles têm, mas... Deixa pra lá, Edu, deixa pra lá. É, já passaram os 18. É, já passaram os 18, é. Um já tá se formando. Um já tá se formando. Na faculdade, tá se formando em direito. Olha que legal. Você tem que ter orgulho, senhor. Olha que legal, né? Eu tô felicíssima. Ele acabou de prestar o AB e passou. Olha que bacana. Eu falei pra ela a primeira vez que a gente cozinhou junto, ela já tinha filho razoavelmente grande, né, Silvio? Razoavelmente. Hoje em dia já tá... Eram adolescentes, né? Agora vamos cobrir com água aqui, Edu? Pode passar. Vamos, pode. Só que o dar aqui tá quente, tá? Eu posso puxar. Eu já nem sinto mais. Ó, é... A caminha, então, com cenoura, cebola... É... A gente cobre os dois dedos acima da carne. Perfeito. Pra ir fechar. Esse fundinho de panela, você vai usar... Você quer fazer o arroz aqui? Dá pra gente usar também, se você quiser. Podemos fazer o arroz aí. É uma boa, né? É um machote. Porque fica esse fundo de panela que a gente aproveita. A panela pra cá, só pra não ficar pitando do nosso lado, tá? Tá bom. Ó, 40 minutos na pressão. Hoje mesmo, no programa, vocês vão ver essa mesmo, ó. Não vou tirar daqui, o reto aqui do lado. Ele vai olhar, então, pegou pressão, mais ou menos 40 minutos. Perfeito. E aqui a gente vai fazer o arroz, né? Já religuei aqui, tá? O que você precisa? Pra fazer o arroz, eu vou usar a cebola, alho... Azeite no fundo? Pode colocar azeite no fundo. Ó, tem o fundinho da costela aqui, hein? Ó. Ah, então, deixa eu só explicar uma coisinha que é importante. Aqui, tá vendo? Esse daqui é o caldo que ficou... Olha que lindo. Lindo. O caldo, a cor dele. O caldo da própria costela. Um arroz dourado, é. É. Perfeito. Então, a gente, quando fica pronto ali, tira a costela da panela, pega o caldo... Tá. Eu bati no liquidificador o caldo. Esse caldo dá até pra comer, não dá até pra tomar, né? Tá. Olha que lindo que ele fica. Tá lindo. Esse caldinho aí, eu aqueço e... Ficou um pouco quente aqui. Eu desligo aqui. Senão vai queimar no seu arroz, tá? Eu desligo aqui. Tá. Então, você pode tirar o caldo daí, separa a costela, desfia ela desse jeitinho. Olha como ela fica bacana. Vou mostrar aqui pra todo mundo ver. É. Desfiadinha assim, ó, e ela tá pronta pro nosso arroz. Isso. Aí, você pode bater o caldo no liquidificador pra ele ficar mais grosso ou coar. Perfeito. Ou fazer com os pedacinhos que sobraram. Assim, eu bati pra ficar mais... No Brasil, se faz muito esses caldos com muita coisa, né? Tipo, norte e nordeste com os peixes, com muita coisa que você prepara. Sim, a gente usa bastante, né? E esse daqui serve pra tudo também, né? Sério. Como entrada, dá pra você complementar um prato. Tá. Dá pra fazer sopa, que foi uma delícia. Agora, o alho. O alho. Cebola antes, depois do alho. É. Um alhinho picado. A cebola picadinha também. Você de casa quer mandar mensagem? Manda 11-966-19-6388. O arroz... Aqui a gente tá usando esse arroz, o arbóreo, mas pode usar arroz normal também, sabe? O usual, a agulhinha. É, o usual de casa. Pode ser parboelizado, qualquer um deles. O arroz que você tiver. O arroz que você tiver. Com esse caldo de costela vai ficar mais gostoso. Fica muito bom. Qualquer arroz. Porque, na verdade, o sabor desse caldo já é... Vai fazer a diferença. Ela tá fazendo tanta propaganda que eu já vou é tomar esse caldo. Uma xicrinha. Você faz ganhar até pra saúde. Tá dando vontade. Seria falta de cação tomar... Helen, você que é uma moça educada. Só a colherada. A colherada? Eu tô uma xicrinha de café. Posso experimentar o caldo, Sil? Pode. Pode. Não vai fazer falta. Tem bastante ali, ó. Tá quentinho? Tá. Tá. Ó, aí aqui, ó. Então, tem a cebola, o alho, o arroz. O arroz. Vou misturar só aqui, ó. Você ficou com vontade de tomar o caldo? Experimente, porque vale a pena. Pode tomar. É com cerveja, tá uma delícia. É, mas você vai gostar. Eu quero... Não vai... Não, porque o álcool saiu já, mas ficou gostinho. Nossa, é muito bom. Mas posso falar, quando eu cheguei pra tomar café, eu sei que você já estava preparando as carnes. Aí eu falei com a Fê, da produção, que o cheiro tava, assim, maravilhoso. Muito bom. Continua aqui. Não, o arô... Não, espetacular. Eu vou te... Quer experimentar? Com certeza. Pode ser uma colherada. Nossa, muito bom. Fantástico, meu. E faz toda a diferença pro arroz, porque ele vai transferir o sabor dele pro arroz, né? Vai. Ó. Meu, que delícia. Aí, com a costela desfiada... Muito obrigada. Você pode derrubar essas coisas, né? Pode soltar. Agora, posso pôr a carne. Perfeito. Esse arroz é aquele que não dá pra ficar mais ou menos. Nossa. Vamos deixar um pouquinho pra gente enfeitar depois. Realmente, Edu. E aí, a gente vai colocando caldo. E molho. É, vou pegar uma colcha, né? Melhor. Pode deixar. Agora aqui, Edu, a gente não precisa ficar misturando muito, a gente pode pôr o caldo... E deixar ele. Deixar, e aí a gente pode fazer outra receita, de repente. Você falou que qualquer... Podemos. Você falou que qualquer arroz fica bom aqui. Então, se a pessoa tem um arroz de ontem, ela tá acompanhando o programa, ela ficou com vontade. Tem um arroz de ontem, ela pode fazer com a costelinha também, que vai ficar bom. Pode. Se o arroz, ela já tá pronto, aí ela vai colocar o caldo só pra molhar o arroz, né? Perfeito. Ela não vai precisar cozinhar ele, como a gente tá fazendo aqui. Vai ficar com menos gosto o arroz? Vai, mas vai ficar bom o caldo, fica saboroso. Com esse caldo, qualquer coisa fica... Olha que lindo. Eu achei divino também. Não, maravilhoso. E muitas vezes as pessoas têm dúvida. A carne a gente dourou. Deu fome. E ela deu vontade, não deu? Quer um pouquinho desse. Deu com fome porque eu acordei às cinco da manhã e já tá na hora. Você tomou o café da manhã, não? Quer um pãozinho? Tem pãozinho aí, tem pãozinho aí, não tem, Tutu? É que esse cheiro é muito bom. É, você não tem ideia. Aquela história que, ah, quem cozinha não come, aí não serve. Nesse horário a gente come sim, com certeza. Não é horário do almoço? Agora já é hora do almoço pra gente, ó. É. Sempre quem cozinha acorda muito cedo. E daí você... Vamos deixar aqui. Vamos. Você vai colocar ainda cebolinha e uma pimentinha. Pode diminuir um pouco. Pode, lógico. Gira pra cá. É pra cá. Ai, paguei. Não tem problema. Ó, eu regulo pra você. Ó. Tá. Baixinho? Isso, é pra ir cozinhando devagarinho. Esse é? A gente fica de olho aqui. Arroz com ragu de costela na cerveja preta. Céu, vou ter que pegar em duas etapas porque a panela acho que tá quente. Quer um paninho? Ah, eu já pus assim agora, senhor. Obrigado. E foi que foi. Foi que foi. Ó, vamos de uma vez só. Eu esqueço. Eu pego com a mão que eu não posso pegar. Ó. Tá lindo. Foi. Ó. Olha que maravilha. Eu já vou limpar o prato, tá? Fica tranquilo. Ó. Meu Deus. Agora a gente põe uma salsinha. Que delícia esse arroz. Que delícia esse arroz. Não é um arroz, é um arroz de costela. Um arroz de costela na cerveja preta. Deixa eu limpar aqui do lado. O que que você... Ah, tá aqui ó, a salsinha. Vê o que você quer pôr. Olha que lindo. Nossa. Olha isso aqui. Olha a fumacinha. Salsinha. Salsinha. E a pimenta biquinha. Pimenta biquinha. Olha como eu tô chique. O pessoal da... Daera que você me mandou essas... Essas pincinhas, ó. Chique mesmo. Chique, ó. É. E aí você põe com a pincinha. Primeira vez que eu vi a pincinha, eu falei, Nossa, parece de... Dos dentistas, aquele que você põe o... O algodão, né? Mas olha que demais pra você arrumar, não é? É. Não é bom? Nossa, delícia. Cebolinha.